Vamos lá, pegou no ato, tentou se esconder, mas não deu, deixar o likezão, Rondas de Águia, tem tempo que a gente não assiste a Rondas de Águia, mano, que é o canal de Brasília, de Brasília, eu acho, não é? Brasília, já tô falando tudo no plural, equipes acionadas deslocam com rapidez para o local até o momento, para o local, até o momento não temos muitas informações sobre, deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui, é sobre, tá, eu acho que é o canal de Brasília, não é? Ou tô confundindo? Eu acho que é esse canal aqui da Polícia de Brasília. Ó, isso aqui eu já falei para vocês sobre esse tipo de coisa aqui, né, muito legal, tá? Eu só não entendi o porquê disso aqui, porque ó, é muito comum no dia a dia de serviço, a polícia, principalmente o grupamento tático, fazerem anotações dos veículos mais roubados, recentemente, os veículos roubados recentemente. Ah, essa semana roubaram um gol, roubaram um ator, placa tal, não sei o quê. Só que tem um porém, eu não sei porquê o motorista ter isso, porque geralmente quem tem isso é o patrulheiro e o patrulheiro ali, o comandante da frente, né, e os de trás, porque pela doutrina de PTM, patrulhamento tático motorizado, a função do motorista é se preocupar com o patrulhamento, então não faz sentido o motorista dizer a atenção com isso daqui, tá ligado? Então, tipo assim, provavelmente é isso, sacou? É isso daí que tá aqui, provavelmente é carro roubado ou coisa do tipo, mas é esquisito. É o final do chassi, tá vendo, né, chassi, isso aí mesmo, vermelho e tal, é isso aí mesmo. Ah, tá aí, ó, B, ó, 157, 157, 155, é isso mesmo. As informações até o momento é que uma equipe, durante diligências, necessita de apoio logístico, tá? Lava jato, né, que ele falou? Safo Productions, ó, dominando tudo. Grande safo, meu amigo. É, rapaziada, dia 16zinho, libera o COD, hein, Warzone, vou jogar, viu, pode saber. Encontramos equipes desembarcadas e populares já segunerando no local. É em Brasília mesmo, só de ver o modelo da viatura já sei que é em Brasília. Dodge, não é, essas viaturas aí, que é mesmo, essa marca aqui, não lembro. É Dodge, sei lá, que porra é essa? Não lembro. Que marca de carro é essa? É assim, velho. Journey, Dodge Journey. Dodge Journey, né? É tudo aí, só em Brasília mesmo, pra tu ver uma Dodge Journey. Aparentemente, a situação está controlada e foram encontrados cinco motos roubadas. Caralho! Tem informações, a equipe realizava um acompanhamento quando um rapaz o deixou nesse local e fugiu. Eita! Conhecida, é? Ó, ferramenta pra desmanchar a moto, provavelmente. Ih, droga também? Não é não, apareceu. Hum, isso aqui ele desmancha a moto, deve embalar o produto e enviar, vender online. Ah, papai, o senhor caiu no que? Quem caiu lá na... Levanta, vai, levanta, 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 levanta. Vai, 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 vai. Vai, vem. Pegamos a semana passada com a moto roubada e ele não quis dar o endereço. Deixa eu ver aí. Oh, filho de polícia! Ih! Pra nossa surpresa, o indivíduo detido é o mesmo de outra ocorrência mostrar aqui no canal. Ó o filho do polícia, é filho do polícia, porra. Do sargento, nós pegamos ele com a moto roubada semana passada. Do polícia, sargento. Lá da 96, quilo ou um. Eu não sei o nome, como é o nome do teu pai? Como? Da RR? Ele é aposentado, teu pai? Sei não. É assim. 96 aqui, pertinho. Caralho, hein? Situação, né, velho? A cara aí, ó. Foda. Ele quebrou o celular. Aqui no batalhão aqui também, com a Latina aqui, tinha um polícia aí que o... Não só um, né? Mas tem um caso aí de um polícia aí que eu lembro aí que o filho dele era envolvido também com tráfico e tal. Pensa num pai que dava tristeza de ver filho nessa caminhada, velho. Quando a gente capiu um... Foda, cara. Ele jogou o celular, quebrou, tá com uma feita também, velho. Cadê o... Detalhe, eu morava com o pai, tá, mano? Morava com o pai. Imagina, ó. Por isso daqui pra não enrolar o pai, tá ligado? Flagrada, após receber voz de prisão, quebrou o telefone como forma de não rastreá-lo. Quem era? 01? Cadê o Romilson? Lá, né? Nil, né? Era eu quem era quem tava com o coração dele. Agora você não sai não, né, ladrão? Agora você não sai não, né? Agora... Já naquele dia, quando você tava mandada a ser cumprida, além de outras passagens pela justiça. Não, é a minha. Bora. Tem o QTH? Tem o QTH? Tem. Vai, bora. Demorou. Vamos lá. Será que esse celular aqui não ia roubar? Cara, cinco motos roubadas é coisa pra caralho, tá? Esse cara tinha algum esquemazinho. Tem informações, o outro que fugiu foi visto na região, logo também devemos averiguar. Agora a casa caiu, né? Bora. Vamos lá pegar? Vamos. Cadê o 01? Falei na outra casa? Tá lá na outra casa, é? Tem que ser aquela sem banco. Ah, rodou pra polícia de inteligência, provavelmente, tá? Roubou pra polícia paisana, descaracterizada. Tem que ser aquela sem banco. Zeru, adivinha quem era? O moleque da moto, pô, do centro. Aquele moleque lá, que é estudar 96. É, já é conhecido nosso. Vamos lá buscar o outro. Vamos lá. Vamos pegar o outro que veio deixar ele aí. É isso aí mesmo, ó. P2, serviço de inteligência. Demorou. Provavelmente seguiram o cara paisano, né? Devia estar num carrinho paisano, seguiram o cara, viram que eles pararam ali. Isso aí tá por volta de moto. Isso, vamos levar. O moleque a gente pegou com a motora na porta. Isso é salientar que o outro fujão também tem na tornozeleira. Deveria ser uma medida mais branda pra se cumprir essa pequena. É esse moleque. É esse moleque. A gente foi na terape do polícia. Qual o nome do fujão? É o que ele falou. E ele fez o fujão e desceu pro flagrante. Não foi no flagrante? Ficou? Ficou. Ficou no flagrante. E é o município nosso. Cara, uma semana, hein, velho. Complicado, né, Jean? Do dia em questão da hora de detenção, nesse momento, passou uma semana exatamente. Rapaz, bateu uma pedrinha violenta nesse vidro aqui, tá? Pra dar esse trinco aqui, ó. Vai entrando aí, ó. Calma. Vai ser. É outra trincada aqui também? Calma. Calma. Local relatado tem um acesso restrito, pois as ruas não foram planejadas corretamente. Complicado. Ah, do raid aí, rapazada? Não, vamos fazer a campanha do raid amanhã, tá? Vamos começar. Vai durar uma semana. Quem puder criar as continhas aí, ajudando a fazer aí um engajamento aí com a campanha, vai ser da hora. Eles têm fundadas razões para crer que o suspeito esteja escondido nesse local. Quem mora aqui, é. Tem flagrante. Tem flagrante. Não tá aqui, mas não é assim que funciona, não. Se você for fazer os varistas pra ele, você também, tá? Me levanta aí. Bota a mão pra trás. O senhor tem passagem? É, mas... Passagem de quê? Hã? Passagem de quê? Passagem de quê? Passagem de 80? Receptação de quê? De um carro. De um carro? Mas já comprei já. Cadê o... Ele não tá aqui não, senhor. Não, vazou? Não tá aqui não. Deu pinote? Deu pinote? Não sei. O senhor tá respondendo como essa passagem aí? Receptação? Já respondi já. O cara usou celular pra falar com alguém. Fica de boa. Já deu... Já deu a infa. Tem polícia aqui. Sai fora. Não, né? Ele é o quê, teu? Ou não, né? Incidentemente, seu cunhado tem passagem por receptação. Adquiri coisa alheia pro... É, né? Então é o quê? Cunhado? Ele é meu cunhado. Só que ele não tá aqui não, mano. Já vazou? Não sei. Nós estamos só trabalhando aqui. Tá bom. Fica, mas não é com você e ele tá tranquilo, viu? Ah, é. Perdão. Tô sadinho no nariz de leve aqui com a totinha. Rapaz. Eu trabalhei no motorista? Claro, pra caralho. Muito tempo, pô. Nunca se tivesse residências, o que dificulta a rápida localização. Você pode botar lá ou não? Pode ser. Não sei. O Pô, repara no volante do carro da PM as placas de carro e moto furtada. Sim, foi o que eu acabei de falar, caralho. Chegou agora no vídeo, né? Tá voando aí. Dá pulando só. Pulando. Qual é a casa? Como é que é a casa lá? Me explica, tem portão. Como é que é a casa? Sim, a primeira casa da rocha. Primeira casa. De lá pra... Já entrando? Aqui da torre. Aqui, ele não mora aqui. Tá bom. Como é que é o nome da mãe dele? Sua sogra, né? Fez. Fez. Suspeitamos que o suspeito estava aqui. Se evadinho enquanto olhávamos as residências da frente. De lá pra cá? De daqui pra lá, né? Obrigado, viu? É. Passando raiva no valor anti-A6. Então ele saiu nele. Saiu nele. Meu foco está ali. Tá, fala. Vamos verificar outro local mencionado pela senhora. Afinal, o objetivo é localizar o sujeito. Mas pra ele ter botado aquilo ali no começo, provavelmente eles não vão achar o cara. Isso. Que isso, Vicom? Não, não. Pode não, Vicom. Tem namorado. Beija sua boquinha. Caralho! Falando nisso, eu lembrei de uma história de ontem, mano. Nem conto pra vocês, velho. Ontem a gente foi no rolê. Aí a gente tomou umazinha lá, né? Que eu postei a foto daquele camparizão vermelhão. E aí depois nós fomos pra balada aqui, né? Fomos pra Let's, né? Chegamos lá na Let's, na boate, aqui na balada aqui. A gente tava num cantinho de boa. Tava eu e a Isa. O Suave é a mulher dele. O Smiley é a mulher dele. E o Agilce é a mulher dele, né? Todos os polícias lá. Só eu, paisano, agora, né? Mas tava todo mundo lá. Beleza. Na rodinha ali, tranquilo. Mano, Suave é o nome do polícia. Suave é sobrenome, na verdade. Aí, tipo, desde que a gente chegou, tinha um pessoal que tava num camarotezinho ali, né? Um, dois caras, duas mina. E vez do outro, chegavam a galera também. Mas eles estavam lá desde o começo que a gente chegou. Aí, mano, o Agilce... Porra, o Agilce abraçou a Bianca. O Agilce pegou a Bianca no colo. Pá, tudo mais. Dava pra saber que o Agilce namorava com a Bianca. A não ser que, enfim, vocês vão entender o porquê que eu tô comentando isso. Mano, do nada, velho. Do nada. O Agilce tava brincando lá, né? Ele e o Quaresma... Ah, o Quaresma chegou depois também. Aí ele e o Quaresma tava lá, né? Eles se divertindo, tipo... Eles falaram assim, ah, vão fazer não sei o quê. Aí eles estavam dançando um forró. Aí deram uma zoada lá. Falam, vamos dançar igual a Smiley. Começaram a, tipo, pular, dançar todo esquisito. Zona do Smiley com o Smiley dançar a mar. Aí depois o Agilce ficou brincando. O Agilce é animadão, né, mano? Eu sou mais na minha, geralmente, nos rolê. Mas o Agilce é animadão lá e tal. Aí o Agilce encostou na parede, mano, ali um pouquinho. E a Bianca é do lado dele, tá? É, menos de um metro de distância, assim. Todo mundo conversando. Mano, a mina desceu do camarote. Do jeito que a mina desceu do camarote, ela já veio assim. O Agilce encostado na parede, a mina já veio assim no canto dele, ó. Puxando a amiga dela atrás. E veio assim na direção do Agilce, assim, ó. Toda, toda, se querendo, mordendo os beicinhos. Meu filho, do jeito que ela veio, o Agilce só fez assim, olha, ó. O Agilce fez assim. Mano, não era que o Agilce fez assim. A Bianca, namorado do Agilce, é desse tamanzinho, mano. Deve ter um metro e cinquenta e pouquinho de altura. E a mina era alta. Rapaz, a Bianca veio assim, olha, ó. Vai tomar cotovelada, vai tomar cotovelada. A menina, ela botou o braço assim, ó. Na cara da menina, vai tomar cotovelada. A Bianca veio dançando, né. Aí a menina saiu assim, de perto e pá. Cara, eu rachei o bico. E a gente achando que era todo mundo conhecido. Eu falei, eu conheço a menina de vista, né. Aí eu falei assim, cara, eu achei que era brincadeira, né. Tipo assim, que a menina era amiga do Agilce, foi dar um abraço, cumprimentar e tal. Mas quando eu vi a reação da Bianca também, que a Bianca ainda veio falando, dançando junto com a música, brincando. Mas vai tomar cotovelada e a menina saiu fora. E aí quando eu olhei a cara do Agilce, o Agilce assim, ó. Sem entender nada, né, mano. Aí eu falei, é, não era brincadeira não. Era sério, tá ligado? A mina foi tentar agarrar o Agilce, velho. Cara, na moral, mano, não tem como, velho. E a gente riu, 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 riu tanto, velho. Riu tanto. E a mina voltou pro camarote do nosso lado e ficou plena lá, tá ligado? Como se nada tivesse acontecido, foda-se. E a gente rindo, rindo, rindo. Aí eu falei, porra, a Bianca mandou bem pra caralho, velho. Porque ela não arrumou barraco. Se fosse, mano, se fosse qualquer outra pessoa, talvez, tinha dado empurrão, arrumado barraco, ela já chegou na brincadeira lá, mas tipo, vaza fora, vai tomar marcando o território. Mas também a mina... Mano, eu acho que a mina pagou de doido, velho. Eu acho que a menina pagou de doido. Eu acho que ela sabia. E ela tentou meter o louco, tipo assim, é exatamente o que você falou, né, tá? Você vai que rola, né? Vai que rola, vai que ela deixa. Mano, porque, cara... Mano, muito esquisito, velho. Foi muito esquisito, cara. Foi muito esquisito. A gente tava lá o tempo todo, mas foi muito engraçado, mano. Desculpa, eu lembrei aí. Eu vi o comentário no chat, eu lembrei, velho. A senhora tá sozinha, Dora? Tive que contar essa história. Tá. Vai tomar cultura velada. Ai, cara, que coisa boa, velho. Tá ali, tá? Mas ele não tá aqui, não, né? Tá, não. Não, né? A senhora consegue ligar pra ele? Pleníssima, velho. Pleníssima, tá? Não, aqui é outro filho da senhora que mora ali, né? É. Meu neto. Seu neto, né? Seu neto não é... Não, meu neto chegou agora do Piauí. Ele trabalha lá. É, né? Senhora, informa que ele também utiliza dessa residência, ou seja... Rapaz, pera, exatamente, se ele dos fatos ficou solvendo assim. Ele tá dormindo aqui? Ele dorme aqui. Ele dorme aqui. Que horas que ele enxoga, mais ou menos? É oito e oito mesmo. Ele chega. Deixa eu ligar pra ele, pra ver se ele vem, só pra gente conversar. Foi muito bom isso. A senhora, a polícia tá aqui, quer saber se você pode vir aqui pra gente prestar escola. Nada ali, né? O delegado pediu. Nada, ele tem nada. Não faz nada, né? Prazer, a vetora pra cá. Não, ali tá de boa. Tá olhando. É isso mesmo, né? Vamos tirar a foto. Tá bom ou tá ruim? Ou piorou? Documento, será? Que porra é essa? Tá foragido, vamos catar ele. Ah, o cara é foragido ainda? Ah, safo. Tá sabendo já, então. Muito obrigado, tá bom? Tá sabendo, então, que tem polícia na cola, tá foragido. Malandro. Entornamos ao local do fato inicial, a fim de auxiliar na remoção das motos e objetos apreendidos. Vamos lá, segura aí, que o Péba tá aqui, que eu vou lá. Na moral, tá, senão não tem como, velho. Péba tá aí, pô. Que situação, cara. Alguém já passou por isso? Tá vendo? Por isso que é bom namorar cara feio. A Isabela não passa por isso, entendeu? Por esse problema. Namora um cara feio assim, tá suave, velho. Mano, que cara de pau, velho. Na moral, aquela mina passou parafina no rosto e foi, mano. Como algumas motos estavam sendo desmanchadas, dificulta sua remoção, pois falta itens necessários para deslocamento. Ah, tô falando. Esse cara tava desmanchando e vendendo peça, velho. Caralho. Cinco. Gilmar atrai homens, não sei porquê, seu marido. Caralho, velho. Deve ser pelos dois metros e meio de altura, né, tá? Seu marido tem mais de dois metros, não tem? Dois e sete. Puta que pariu. É um armário, velho. Outras equipes estão realizando a ronda no intuito de endolocalizar o coragem. Botou o... Aqui aí. Não, comando. Vai ter mochila. Vai ter só os apetrechos lá, ó. Vídeo tranquilo, uma puta de um servição, velho. Vai ter isso lá. Vídeo tranquilo, mas puta de um servição. Ica. Cinco motos roubadas é coisa pra caralho. Não tem número de casa. Só ali, lá embaixo, não tem... Não tem numeração de casa. Ah, só cinco roubam um milhão de motos por dia. Sempre tem um idiota pra vir com um argumento desse, né? Para que invadir o arco. Porra. Porra. Você salvou a localização. Conheça a sua realidade. Certeza absoluta pra realidade deles. É um servição do caralho. Ixi. Eu tô ameaçado, ó. Não tem como rastrear pela tornozeleira? Rapaz, essas tornozeleiras tem uns bagulho que são uns memes do caralho, hein? Pelo menos as que a gente lidava aqui. Parece que ficava mais desligada do que ligada a tornozeleira, tá ligado? E aí, tu não pode prender o cara de cara. O juiz de execuções lá que tem que regredir a pena do cara e expedir um mandado. Não dá pra fazer nada. O cara vai perder o benefício só. Vou prestar na alta lá. Fala, pai. Valeu, viu? Vou prestar lá na... Oi? Cinco pessoas que votaram até suas motos de volta. Sim. Ih, mano. É umas motozinhas boas, tá? Ó. Boa que parece uma XRE. Sei lá. XRE. Cgz. Acho que é duas XRE. Aquela Browse 160, né? A vizinha. Moto nova, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Moto nova, tá? Moto nova, tá? Moto nova. Pega uma bis hoje em dia. Porra, uma bizinha dessa aqui é 18 mil, velho. É, bora de MDW. Agora é hora de fazer o correr, assim. Agora é a parte legal do serviço. Legal pra caralho. É o momento que não foi possível localizar seu comparsa, porém foi identificado e relatado a autoridade competente. Ambos responderão pelos times previstos no CP. Um semana, duas cadeias. Vamos ver se agora você fica preso, não. Agora ele fica. Agora ele fica preso. Esse aqui, deve ser esse mesmo cara aqui, né, ó. Filho de polícia. Deve ser esse mesmo cara aqui, ó. E quando tá lá atrás, eles falam no card acima, né? Ele tem quanto tempo? Ele tem duas semanas? Ah, deve ser o mesmo cara. E aí E aí E aí E aí E aí